Se a casa fosse igual àquele, naquele jogo foram 21 finalizações e hoje só 5 e pouquíssimas no gol. Além do Luciano, teve uma do Alisson ali no começo do jogo e não mais do que isso. O que aconteceu hoje que o time não conseguiu ter aquele desempenho que teve fora de casa contra o Bragantino? Obrigado. Eu acho que primeiro passa pelo gramado. As duas equipes, quando você tem um gramado melhor, é mais natural que você consiga criar mais. Quando o gramado não está tão bom, é mais natural que seja mais fácil destruir jogadas. Eu sei que o Fortaleza finalizou provavelmente mais do que a gente, teve mais chute de longa distância, bolas cruzadas na área. Mas dificulta, né? Aqui a gente sabe que essa época de chuva aqui machuca muito, judia muito o gramado. E queria saber, acaba tendo muito erro de passe, construção. Mas ofensivamente nós não criamos tanto, por exemplo, como o jogo do Bragantino. Temos que começar a melhorar nesse sentido, apesar de ter saído na frente, ter feito o gol. E tem tido até, o árbitro parou uma jogada que não tem nem como ele parar, uma bola, uma falta cobrada, bola parada. Não existe regra que diga que você não pode bater a bola em velocidade, que o Luciano sairia na frente do gol. Mas nós não conseguimos criar tanto, mostra que a equipe do Fortaleza é uma boa equipe. Rogério, queria que você falasse sobre dois lances. Um que eu acho que deve ter deixado contente, que é o passe do Igor Gomes para o gol do Luciano. E no gol do Fortaleza, a marcação ali, a falta de atenção da marcação. No nosso gol, o Igor já, no segundo tempo, volta centralizado no lugar do Nestor, com o Patrick de um lado e a Alisson do outro. Fazendo os três atrás do Luciano com o Caleri. E ele domina, passe rápido, o Luciano também, acho que é muito mérito também do Luciano, do movimento de infiltração no facão para receber essa bola. Teve calma, dominou, finalizou bem. Então é uma das jogadas que nós conseguimos pôr a bola no chão, com um pouquinho mais de calma. E o gol, o Caleri sustentou a bola e sofreu três, quatro faltas. Aí no momento que ele não sofre a falta, que depois da sequência de oportunidades, que o juiz picotou o jogo todo, o arbitragem horrorosa para os dois lados, estragou o jogo. O árbitro estragou o jogo, assim, não em benefício do Fortaleza. Mas o jogo como um todo, o árbitro picotou o jogo todo. No momento de uma falta clara, se o Caleri só cai, ele receberia a falta, porque de fato foi, foi segurado várias vezes. No momento que ele não foi segurado, ele tentou progredir. E aí o árbitro deixa dar sequência no lance, né? E aí o cruzamento, bola do lado contrário, o Pikachu tem felicidade também, nós temos que reconhecer o mérito, porque ela entrou no único lugar que passaria na gaveta, entrou um chute de primeiro, uma bola difícil de pegar. Mas temos que melhorar bastante aqui, todo mundo muito no vestiário, que não tem vento, não passa, é difícil mesmo, pessoal. Quem não é acostumado aqui com essa temperatura, cansa. Ainda bem que nós seguramos o time pra poder tentar competir aqui os 90 minutos, que pra quem não tem esse costume de jogar no Castelão, é uma vida difícil. Rogério, boa noite. O São Paulo vem numa sequência de jogos fora de casa, né? Nos últimos sete, seis foram longe do Morumbi, e agora vai entrar numa sequência de jogos no Morumbi. A gente vê as melhores atuações do São Paulo sendo, jogando em casa nesse ano. Queria que você falasse um pouco disso, a importância de você, de repente, ficar em São Paulo e conseguir treinar melhor, e como você espera aproveitar isso daqui pra frente? Não é nem o fato. Primeiro que o Morumbi tem um gramado bom, oferece uma condição boa de jogo. Nós, como acho que a maioria das equipes, tem resultados melhores dentro da sua casa. Algumas lesões que preocupam a gente, né? Caso do Sara, o Nicão, que ainda não voltou. Hoje o Colorado acabou sentindo também a coxa e deve estar fora pros próximos jogos. Então, algumas lesões começam a preocupar a gente, mas é se recuperar bem. Amanhã a gente viaja aí, chega acho que três, três e meia da tarde em São Paulo. Pra terça-feira a gente começar a pensar já num jogo que é eliminatório, né? Jogo contra o Juventude, que nós fomos mal lá em Caxias. Juventude tem uma boa equipe. Nós temos que tentar montar um São Paulo, que o jogo, aliás, não é nem no Morumbi, é em Barueri, né? Temos que montar um São Paulo pra tentar passar essa fase da Copa do Brasil. Agora é uma sequência grande de jogos e viagens. Nós saímos 10 da noite, acabou o jogo lá em Vinha Del Mar, e fomos chegar às 9 da manhã no CT. Você passa a noite e interviou a gente. Aí você sai, joga de 13, 14 pra 30 graus. Aqui você vem jogar. Então há diferenças, assim, é difícil, parece que não, mas a cada três dias com viagem é pesado. Vamos tentar dentro agora dos nossos domínios fazer jogos melhores, principalmente, e fazer com que os resultados também aconteçam. Nós empatamos muito nessa sequência fora de casa que nós tivemos. Rogério, vamos falar em gratidão. Rogério Senni de volta à Fortaleza. Rogério Senni de volta ao Castelão. Rogério Senni de novo presenciando a torcida do Fortaleza. Antes do jogo, vários jogadores foram lhe cumprimentar do Fortaleza. Pelo que o Rogério fez no Fortaleza, 157 jogos, é o segundo maior treinador na história do clube. Como é que você se sente? De volta à nossa terra, enfrentando o Fortaleza. E Rogério, pela segunda vez. Um a um, placar do ano passado, e um a um agora. Eu fico muito contente, muito feliz pelo carinho, na hora da nossa chegada aqui. A mesma gratidão que as pessoas demonstram é o que a gente tem também pelo clube. E ver o Fortaleza bem hoje no cenário nacional, no cenário sul-americano, deixa a gente contente. Porque é um projeto que saiu do zero e nós tivemos a nossa parcela de colaboração. O torcedor sempre dando a parcela de colaboração dele. Agora a gente em lados opostos, lados contrários. Mas sempre com muito respeito, muito carinho pelas pessoas, pela cidade, pelo clube. E sempre na torcida para que o Fortaleza continue evoluindo. E a gente agora, do lado do São Paulo, tentando também fazer o São Paulo melhorar do que foi nos últimos anos. Das campanhas que teve, da campanha que teve, ao menos no último ano do Campeonato Brasileiro.